4 de outubro de 2021, o dia em que o WhatsApp parou. É verdade, fiquei sem comunicação o dia todo, cara. Perdi um monte de vendas. Quase enlouqueci sem saber as notícias do mundo. O dia em que o Instagram parou. Não pude postar nenhum stories. Não recebi nenhuma curtida. Ah, eu fiquei desesperada de não poder comentar na foto da minha amiga. Dia 4 de outubro, o dia em que o Facebook também parou. Ah, eu fiquei desesperada. Não pude nem comentar na foto da minha melhor amiga. Eu fiquei tão revoltado que eu nem pude anunciar minha casa no grupo de venda da minha cidade. E tem gente que ainda acha que as redes sociais vão acabar com o rádio. O rádio nunca para. O rádio não para nunca. Viva o rádio. O rádio. Sempre vivo. Ouça, curta e conecte-se com a Onda West FM. Be on the West FM.